Royal Match Father Por que será que o spin-off de Royal Match Mother fracassou aqui no Brasil? É isso que nós vamos ver hoje Eu vou te mostrar alguns dos motivos que fizeram Royal Match Father Spin-off da grande série de sucesso Royal Match Mother ter fracassado Então se tá curioso, se você é que nem eu que esperava muito dessa série Vem aqui comigo ver por que ela fracassou aqui no Brasil Então vamos nessa Amado pela maioria dos apreciadores de séries de comédia e sitcoms pelo mundo Royal Match Mother é um sucesso absoluto Mas que após um encerramento altamente criticado Teve dificuldades em erguer o tão cogitado spin-off Agora conhecido como Royal Match Father A princípio, a ideia dos fãs é de que o derivado seguisse a vida da tal mãe, a Tracy Até enfim encontrar o Ted Porém, um piloto de Royal Match Father foi gravado lá em 2013 Mas acabou sendo reprovado pela CBS Conforme a ideia foi amadurecendo Os criadores da série original Tentaram trazer um spin-off à vida várias outras vezes Até que em 2021 Eles entraram de vez como cabeças do show Agora o derivado e o original do Star Plus Já possui sua primeira temporada de 10 episódios E uma segunda confirmada Com o dobro de capítulos Mesmo assim, como Royal Match Father fracassou aqui no Brasil Então vamos descobrir os porquês da sua passagem Sorrateira por aqui e muito mais E até em outros países Mas qual é a história do spin-off? Antes de tudo Que tal a gente dar uma conferida aí na sinopse oficial do seriado Abre aspas Em Royal Match Father Acompanhamos Sofia Uma jovem fotógrafa e nova-iorquina A qual sente que precisa melhorar sua vida amorosa Então, após muitos dates ruins Ela recorre aos seus amigos Para enfim encontrar sua cara à metade Sofia Mora com sua melhor amiga Valentina Uma estilista impulsiva Que é perseguida pelo londrino E charmoso Charlie Além disso Ela também é amiga de Jesse E Cid Colegas Que vivem no icônico apartamento de Teddy Marshall e Lily Lá da série original Ainda A irmã mais nova adotiva E recém-divorciada de Jesse Ellen Gilbert Se torna colega de apartamento de Charlie Enquanto busca se redescobrir Ao mesmo tempo Lá em frente no futuro A versão mais velha de Sofia Conta ao seu filho A verdadeira história De como tudo isso a levou Até seu pai Isso te lembra algo? Sim cara Eles basicamente pegaram Royal Match Mother E trocaram o Teddy Pela Sofia Simplesmente isso As estrelas tardias De Royal Match Father No Star Plus Primeiramente O principal fator do seriado Ter sido bem pouco comentado Se dá por sua chegada tardia Uma vez Que todos os seus 10 capítulos Foram liberados nos Estados Unidos E no Japão Entre 18 de janeiro E 15 de março Porém O Star Plus Só passou a trazê-los aqui Para a América Latina No dia 9 de março Ah Ainda fica bem pior Foi de forma semanal Que a vingoria da segunda temporada Tem o seu modelo de lançamento alterado Afinal Com a própria leve de episódios sendo bem maior do que a versão anterior A situação será ainda pior Se a catastrófica estratégia for mantida A aversão dos fãs A tal novidade Em segundo lugar A imediata rejeição por parte dos fãs mais ávidos De Royal Match Mother Também prejudicou o spin-off Tanto no Brasil Como lá pra fora Visto que Aqueles que se deram chance Para conferi-lo Por não crerem no seu potencial E afirmar não se passar de uma cópia do original Por último A reutilização da forma clássica das site coins Dita por especialista como ultrapassada Ao mesmo tempo em que itens e elementos mais modernos Como os aplicativos de relacionamento Foram ditos como inserção forçada Também agravar negativamente o interesse E alcance o seriado aqui De qualquer forma Lá nos Estados Unidos O sucesso foi grande Então Aguardo uma sequência Porque o que realmente importa pra eles É o sucesso lá dentro dos Estados Unidos E eles meio que não tão ligando pra fora Se dá certo é deu Mas ninguém importa lá Quanta série você já viu que você acha muito massa Faz sucesso aqui no Brasil Mas é cancelada É porque lá dentro dos Estados Unidos Essa série foi um fracasso E aí Você esperava mais de Roy Madfather? Porque eu esperava Tava muito ansioso por esses spin-offs Pra mim seria o grande boom das séries de comédia agora Mas não foi nada Não tá Não chegou nem perto Da série original Mas também era esperado né A original sempre vai ser a melhor Então se você curtiu o vídeo Quer me dar uma força Por favor se inscreva aqui no canal Você não vai perder nenhuma novidade Eu trago toda semana Novidade série, filme Só coisa massa aqui pro canal Então se você gosta desse sistema Eu sugiro que se inscreva aqui Pra não tá perdendo essas novidades Também deixa o like E se fortalece muito aqui o meu trabalho Ajude o YouTube a divulgar pra mais gente Então até a próxima Valeu Falou E tem dois vídeos aí na tela Escolhe o melhor E fui Tchau 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 Obrigado.